Com baixo número de manifestantes e um baixo nível de indignação que essas pautas montadas geraram na manifestação de domingo. Que pra mim foi um fiasco, foi um fracasso. Foi boa pra quem faz campanha política. Tudo montado com partidos políticos por trás de movimentos como o MBL e Vem Pra Rua. Está clara a intenção de Scherker em 2018. Será candidato, só faltou gritar, votem em mim. Domingo presenciei uma campanha velada, parecia um showmício, com pautas óbvias. Não com a principal que o país tanto pede, as prisões de Luiz Inácio Lula da Silva, Aécio Neves, entre outros. Aqueles movimentos que estavam lá defendem principalmente a derrubada de proposta, de lista fechada, em favor da Lava Jato, de Sérgio Moro. Isso não precisava de manifestação, mas desculpem, está muito cansativo. Lula não será preso. Lula não será preso por Moro. Estamos pedindo isso desde 2015. Ou será que vocês se esqueceram? E até agora nada. A Lava Jato é firme, é sólida. Parabéns. Mas temos uma justiça comprada, um STF que solta quando a PF prende. Tendenciosos. Vamos fazer exatamente um ano em que o PT foi tirado do poder. Tirado por nós, brasileiros. Com ele, o maior número de corruptos, safados, bandidos, vagabundos e claro, com a saída do PT, as ameaças à Lava Jato diminuíram. Ou não. Dia 3 de maio, Lula voltará a Curitiba. Espero que dessa vez seja preso. Ou mais uma vez vai sair tripudiando em cima da cara da justiça, de Sérgio Moro e de toda a sua equipe da Lava Jato. O fim da era petista significou o fim das armações contra a Lava Jato. A Lava Jato não depende, como antes, de manifestações a seu favor. Ela não é mais criança, já se vira sozinha. O que se pode fazer hoje pela Lava Jato é pressão pelas redes sociais. Como no caso de Lula, esse bandido, safado, vagabundo, que incrivelmente ainda não foi preso. Temos que pressionar nesse sentido. Mas isso foi esquecido, o povo está cansado. Não acredita mais. Tiramos o PT do poder, tiramos Dilma, mas tem Temer aí. E não fui eu que votei em Temer. Foram vocês, 54 milhões de brasileiros, amantes do PT, de Lula, de Dilma. Que, aliás, se elegeram com dinheiro roubado, com propinas, ameaças, compras de voto, armações. Vocês colocaram Temer aí. Vivemos o pior momento de nossa história. 13 milhões de desempregados. Recessão absurda. Mas domingo parecia uma micareta. Era o carnaçampa. O carnaval fora de época está de volta. Na boa. Eu não conheço nenhuma revolução que tenha sido feita com flores, com tomates, pombas da paz. É, aquelas pombas brancas da paz, sabe? Em lugar nenhum do planeta, em lugar nenhum do mundo, foi feita uma revolução assim. Veja os intervencionistas lutando, pedindo intervenção militar. Parabéns. Mas veja o nosso exército preocupado em matar mosquito da dengue. Fazia segurança de Olimpíada, da Copa do Mundo. Me desculpe. José Eduardo Cardoso era uma pedra no caminho da Operação Lava Jato. Ou não era? Aí entrou Eugênio Aragão, seu substituto, e tratou logo de avisar publicamente. A demissão da equipe da PF, caso ocorresse algum vazamento. Isso é pressão ou não é? Ou os brasileiros se unem contra tudo e todos, ou ficaremos gritando aos domingos para o resto de nossas vidas. Lula na cadeia, Lula na cadeia. E me desculpem esses movimentos, mas se tem algo que vocês não estão, é do lado do povo. Do povo brasileiro. Quer saber mais? Eu quero que esses movimentos se fodam. Me enganem que eu gosto. Vocês sabem muito bem que eu tô ligado de onde vem cada centavo que vocês recebem. E não é da venda de camiseta, boné, bonequinhos, canecas, doações do povo. Então tomem vergonha nessa cara e lutem pelo povo de verdade. Nós estamos em meio ao caos. Onde o goleiro Bruno, o goleiro assassino, é solto no dia internacional da mulher, depois de passar a faca na garota. E Suzane Richthofen, que agora está na faculdade, depois de esmagar o crânio de seu pai. E ainda Nardone, que será solto e vai trabalhar. O Brasil de Sarney, de Collor, de Guilherme de Padua, que eu ia me esquecendo. Brasil onde uma senadora propineira e seu marido roubam dos aposentados. E tem gente que entra na rede pra me criticar. Que eu fiz filme pornô. A putaria tá em Brasília. Lindbergh Farias, ex-líder estudantil, sem nunca ter sido. De cara pintada a cara de pau. O cara que acabou com o Nova Iguaçu, lembram? Lá no Rio de Janeiro. Disse que eu não tenho moral pra falar. Dizem que eu não tenho moral pra falar. Que eu fiz filme pornô. Ô Lindbergh, eu vou te dar um toque e vou falar pra você. Se eu fiz filme pornô ou não, foi com meu pau. Não foi com o seu. E vou te mandar mais um recado também. Não me recorde de ter comido teu cu. Mas se comi, desculpe. Eu não me lembro, Lindbergh.